Mais uma vez, estamos aqui na Abrafat 2023, é a segunda vez que estamos participando do evento. Nós imaginamos e temos certeza que nós somos a única empresa a produzir uma alquíndica hidrossolúvel de secagem rápida com alta resistência a amarelamento. Isso é um diferencial, nós sempre estamos tentando trazer diferencial para o mercado. Temos um outro sistema que nós estamos lançando nesta feira, que está sendo um sucesso neste momento, que é um sistema bloqueador de umidade ascendente para pisos de concreto. É a solução definitiva para problemas de umidade ascendente. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados, com as visitações, com os feedbacks de todos os clientes. Esperamos que em 2025 a gente possa estar novamente contando com os nossos clientes. Para todas as pessoas que quiserem conhecer todos os produtos que nós temos em nossa linha, é só acessar a nossa página da internet. Muito obrigado!